Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago a vocês, é uma notícia um pouco antiga, porém eu vou me aprofundar a ela Eu fiz outras pesquisas e vou sim fazer um vídeo bem completinho pra falar sobre tudo que se relaciona a Campeonato Brasileiro em PES e FIFA Então se você é fã desses dois games, quer o Campeonato Brasileiro completo em ambos os jogos Já deixa o seu like, também fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho pra trazer pra vocês, eu irei trazer vídeos diários Pelo menos 6 vídeos por semana pra cobrir vocês de tudo que virá de PES e FIFA Estou pensando também em trazer pro canal um pouco de futebol real, cara Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa sugestão E bora pro vídeo Bom pessoal, quem já acompanha outros canais de PES Já pode sim saber dessa informação porque ela saiu há um pouco mais de uma semana Porém quem acompanha o canal aqui também sabe Eu alertei vocês que eu estava impossibilitado de trazer vídeos aqui pro canal Porque eu tive alguns problemas e meu canal não estava podendo postar vídeos, né pessoal? Então o canal estava parado Então eu falei que eu ia utilizar essas próximas semanas pra atualizar vocês Porque tem muitas pessoas que seguem só o meu canal de informação Então eu não posso deixar vazar informação e não falar aqui pra vocês Então mesmo que seja antiga, eu vou passar essa informação aqui a vocês E eu vou me aprofundar um pouco mais Então mesmo que você já saiba essa informação Fica ligado até o final do vídeo porque também tem coisa nova, né cara? Eu vou dar a minha opinião e vou falar em que benefícios isso pode trazer futuramente ao game, beleza? Porque a informação que saiu, pessoal, é que a equipe do Palmeiras Fez um contrato com todos os jogadores da equipe Então sim, todos os jogadores da equipe, pessoal Já darão automaticamente as suas imagens Caso o Palmeiras feche e assine com um game, por exemplo Atualmente temos o Palmeiras no Pro Evolution Soccer Então só de ter o Palmeiras licenciado A Konami automaticamente possui a licença de todos os jogadores da equipe, pessoal Olha que coisa sensacional, né velho? Então isso já tira uma carga imensa nas costas da Konami Atualmente, quem não sabe Ou até um tempo atrás era assim Principalmente com a equipe do Palmeiras Que eles já adotaram esse método muito mais eficaz A Konami tinha que, além de fechar com a equipe Tinha que fechar com cada jogador individualmente Com a maioria das equipes, elas ainda assim têm que fazer isso, né pessoal? Então isso é uma carga imensa E por esses e outros motivos também não temos os 100% dos jogadores licenciados no PES E praticamente 0% dos jogadores licenciados no FIFA, né pessoal? Não temos nenhum jogador do Brasileirão Principalmente por isso, né pessoal? Porque só o Brasil é assim Por incrível que pareça Só o Brasil tem que adotar esse método Quem não sabe, já falei aqui pra vocês no canal Que isso acontece devido à lei Pelé Que foi aprovada em 2011 E meio que, entre aspas, dá mais direito ao jogador Que pode ter a opção ou não de escolher se quer aparecer E quer dar a sua imagem Então isso causou uma confusão, né cara? Ninguém gosta dessa lei Porque devido a ela que tivemos jogadores retirados do FIFA E do PES também, né? Uma boa parte Só que aos poucos a Konami está sim se reestruturando Incluindo cada vez mais jogadores Porém, como vocês se recordam 2015 tinham bem poucos jogadores Mano, era quase 50% genérico, né pessoal? Então, isso realmente Nós que somos fãs de games de futebol Foi péssimo, né cara? Foi 100% péssimo para todos nós Porque só perdemos, né cara? Vamos dizer que os jogadores, entre aspas, ganharam Porque alguns que são bem mais, vamos dizer que ambiciosos Estão sim conseguindo alimentar Com os dinheiros que eles conseguem receber, né pessoal? E pedir Porque antes não era assim que funcionava E nós que somos fãs que jogamos anualmente O PES e o FIFA perdemos demais Com a falta do nosso campeonato completo, né pessoal? E isso que aconteceu com o Palmeiras é um ótimo passo Porque só de ter a licença do Palmeiras A empresa de games não precisa mais licenciar com os jogadores individualmente Não Assinando com o Palmeiras, ela já possui o direito de mais De absolutamente todos os jogadores que compõem a equipe, né pessoal? Até o momento Isso é uma excelente notícia apenas para o Pro Evolution Soccer Quem sabe, né pessoal? Quem é campeão aqui do canal sabe que o Palmeiras atualmente tem um contrato de exclusividade Com a Konami Então isso impossibilitaria a equipe de aparecer licenciada no FIFA, né pessoal? Então por ter esse contrato de exclusividade A EA Sports não tem o direito de utilizar a equipe Mas caso esse contrato de exclusividade não exista mais Chegue ao fim e não seja renovado A EA Sports pode sim trazer o Palmeiras Caso assine com o Palmeiras Pode sim trazer todos os jogadores da equipe, né pessoal? Então isso é bem legal porque até o momento temos informações oficiais De que apenas o Palmeiras adquiriu esse novo recurso, esse novo método Mano, a curto prazo vai ser excelente para a Konami Não vai precisar mais negociar com cada jogador individualmente daquela equipe Já vai ter sim o direito de utilizar todas as equipes Mas a longo prazo isso também pode ser muito benéfico a EA Sports Porque como vocês sabem, sempre que um time anuncia um método que é muito eficaz E que causa muitos benefícios, normalmente os outros times vão na mesma onda, né pessoal? Então eles vão dizer que quando algum time anuncia Vamos supor que nem a exclusividade com a Konami, né pessoal? Que inicialmente foi apenas o Flamengo e o Corinthians Muitos outros times viram que isso era um pouco benéfico para eles, né? Que não tinham jogadores licenciados no FIFA Então eles não ganhavam basicamente nada Então eles falaram, cara, se a EA Sports não quer licenciar os jogadores Ou os jogadores não querem ser licenciados no jogo da EA Sports Vamos fechar a exclusividade com a Konami Porque isso sim vai sendo mais benéfico ao time, né? Como fez o Flamengo e o Corinthians Inicialmente eram apenas essas duas equipes Hoje já são muitas, né pessoal? Então sim, inicialmente foi o Palmeiras que anunciou esse método E futuramente muitas outras equipes podem seguir o mesmo rumo Caso isso seja muito benéfico ao Palmeiras e será Sem sombra de dúvidas, né pessoal? Infelizmente foi para uma equipe que tenha exclusividade com a Konami Se fosse de alguma qualquer outra equipe Que não fosse Flamengo, São Paulo, Corinthians Que não é exclusivo da Konami Possivelmente também poderíamos ter essa equipe no FIFA Com todos os jogadores licenciados Aí resta ver se a EA Sports faria questão de incluir Porque eu não sei se eles veriam com muito bons olhos Incluir apenas essa equipe licenciada Vamos supor que o Palmeiras não tivesse esse contrato de exclusividade com a Konami E estivesse licenciado no FIFA A EA Sports teria sim o direito de utilizar Todas as imagens dos jogadores do Palmeiras Dudu, William Bigode, Luiz Adriano Sim, a EA Sports poderia, né pessoal? Sem ter que ter um contrato exclusivo com o próprio jogador Só não sei se eles optariam por fazer isso De manter apenas o Palmeiras licenciado E todas as outras equipes genéricas Então tem que ver se isso realmente pode acontecer Eu acredito que para o próximo ano Caso muitas equipes optem por esse estilo de licenciamento Podemos ter, já quem sabe, no FIFA 21 Muitas novas equipes brasileiras licenciadas É claro que eu não posso afirmar para vocês Que se o Palmeiras irá continuar sendo parceiro do PES 2021 Se o São Paulo Porque nós temos acesso a quanto tempo esse contrato é duradouro Até quando esse contrato será encerrado, né pessoal? Então caso o contrato com o Palmeiras se encerre no PES 2020 E para o PES 2020 não tenhamos mais esse contrato de exclusividade A equipe muito possivelmente pode aparecer licenciada Tanto em PES quanto em FIFA Isso o Palmeiras, eu digo o Palmeiras em exclusivo Porque até o momento, até hoje, dia 25 de maio Apenas o Palmeiras adquiriu esse novo recurso Eu acredito que nos próximos meses Muitas equipes vão ver o quão isso é benéfico Para nós fãs e consumidores Irão também adquirir esse mesmo recurso Porque já há uns 5 anos para cá Que estamos sofrendo muito com isso, né cara? Com a falta de licença dos times brasileiros Com os jogadores brasileiros muito mal feitos E bem genéricos na maioria das vezes, né pessoal? Então eu tenho certeza que muitas equipes brasileiras Irão sim olhar pelo lado dos consumidores, né pessoal? Não tanto assim, porque eles não perdem com isso, né pessoal? Os jogadores, vamos dizer que perdem um pouquinho Porque nem todos os jogadores iriam querer aparecer dessa forma Só que se o cara está no Palmeiras O cara tem que dar a imagem dele, né velho? Então isso vai ser bem legal se todos os times Cheguerem o mesmo caminho do Palmeiras E incluir desse método Porque só de ter o contrato com a equipe Já poderia ter o contrato dos jogadores Então atualmente temos em média 15 ou 16 times Do Campeonato Brasileiro no FIFA Então caso esses times também tivessem esse contrato Que o Palmeiras tem atualmente Poderíamos sim já ter esses jogadores licenciados no FIFA Como eu falei pra vocês Isso atualmente não é benéfico em nada pra EA Sports Porque não tem o Palmeiras, né? O Palmeiras é exclusivo da Konami, como eu falei pra vocês Mas é claro que a longo prazo Caso os outros times também vão pelo mesmo caminho Que é o que eu acho que vai acontecer Isso também pode implicar no 100% de licenciamento Tanto no PES quanto no FIFA, né pessoal? Então, velho, esperamos que isso dê certo Vamos rezar para que isso dê certo Que o Palmeiras realmente se dê bem com isso Com essa Lenovo Mano, eles tomaram uma atitude exemplar Esperamos que o Palmeiras se beneficie muito E todos os outros times optem por ir pelo mesmo caminho Porque vai ser tão bom pra quem é fã de PES Pra quem é fã de FIFA Todo mundo vai sair ganhando com o Brasileirão 100% licenciado nos dois games, né pessoal? Então se você quer saber de tudo que virá Tudo que acontecerá Será que os times brasileiros também Irão seguir o mesmo rumo do que o Palmeiras E irão também pegar a licença dos jogadores Para, mano, simplesmente ter um contrato com a equipe Ter um contrato com o jogador também, né pessoal? Será que as outras equipes também optarão por fazer dessa forma? Se inscreve aqui no canal que você irá saber de tudo, velho Eu irei trazer atualizações de tudo que for acontecendo aqui pra vocês Também esquece de deixar o seu like aqui no vídeo O vídeo ficou bem legal, bem bacana, bem informativo Então eu tenho certeza que vocês curtiram pra caramba Então deixa o gostei Eu vou ficando por aqui, pessoal Me sigam lá no meu Instagram também Eu fiz isso aí Deixa aqui nos comentários se vocês curtiriam Que eu trouxesse vídeos de futebol real, né mano? Deixa aqui, eu quero saber Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri